Eu conheci o Marcelo antes dele se converter no grupo familiar que acontecia na sua casa. A sua esposa orava por ele há 20 anos. Como líder do grupo familiar, eu ministrava sobre diversos temas a respeito da palavra. Um dia eu convidei o Marcelo a batismo, ele prontamente aceitou, e logo depois ele se tornou líder desse grupo familiar, multiplicou, e hoje ele é um obreiro no projeto Vida Nova de Irajá. Ele foi acolhido, acompanhado e por isso justificou. Foi muito importante, né, esse período que a gente caminhou junto, que ele me discipulou, me ajudou, me direcionou para alguns ministérios aqui da igreja, né. Aí nesse período a gente acabou criando raízes com a igreja, com os outros irmãos, e a gente passou a frutificar aqui dentro, servindo outras pessoas, acompanhando outras pessoas. E essa parte é a parte que é mais especial para mim hoje, que é ajudar outras vidas, né, a estarem firmes, a seguir a palavra de Deus, a estar dando uma orientação, a estar caminhando junto, orando junto com elas, e isso é muito especial, com certeza. É muito especial para mim. Investimento, eu noto um custo, né, eu noto um custo. E nesse tempo tão, que a gente vive tão corrido, de tantos afazeres, de tantos compromissos, né, tempo é uma moeda chave, que nem todo mundo está disposto a gastar, a investir. Então, acho que a chave disso tudo é você se dedicar, é uma dedicação, e o esforço. É você fazer realmente um esforço e investir nas pessoas, porque a igreja é feita de pessoas, a igreja são pessoas, nós somos igreja. Então, se a gente não consegue investir o mínimo desse tempo nas pessoas, a gente não consegue prosseguir, apregoar a obra de salvação, a obra do Evangelho, a palavra do Senhor para as pessoas. Eu acho que realmente a questão toda aí é o tempo investido nas pessoas, que a gente colhe o retorno e façam que elas frutifiquem e passem isso à frente. Legenda Adriana Zanotto